Fala pessoal, hoje é dia de 2019, William, Matheus e Vinícius aqui na Lamborghini em São Paulo. No meio do sábado é incomum isso acontecer, porque vocês dois geralmente não estão aqui à tarde. Sim, estão no interior ou não. O X6M! Aí sim, meu patrão! Saudades, painho! É! M6! M6! Eu acho que estourou a bolsa ali, mas estou brincando. SL, caralho, SL 63, o que aconteceu aqui que está vindo um monte de carro? 330, motor esporte. Essa é a vantagem de gravar sábado em frente ao polímpico. Bom, a gente está na Lamborghini em São Paulo, lembra de Halloween, a gente já fez um vídeo dela para aparecer um cardzinho lá em cima. Clássico! Mas hoje, agora há pouco, olha o que chegou. Lamborghini Urus. Aliás, é a primeira vez que vocês estão vendo que não seja branco? Sim. Eu já vi uma preta rodando. Até mandei foto no grupo. Verdade, a preta rodando também. Então, a gente está com uma Grigio Lynx aí. Eu tinha feito uma montagem, até guardei essa montagem, eu ponho aí na tela, mas são quatro rodas, né? Então, tem duas com nome de mulher, uma delas é cantora, né? Que é a Nath, a Alcione, a Asterop e a Tyjet. Essa é a Nath, né? É a 22, eu acho. A gente chega ali perto. A gente tem um desafio de mulher, Lamborghini São Paulo, traz uma Urus Verde Hebe. Que vai ser uma gracinha. É, isso aí. Vamos ver o perfil. Mas eu sei que essa é a Nath mesmo, mas... Olha o freio, com o aspecto de novo, que nem estava a performance aqui. Ah, é verdade, é verdade, ó. Ele parece que ele é... Vamos fazer um bolão de quanto tempo demora para vender esse carro? Não, eu tenho fé que esse carro foi vendido já. Aliás, tive um... Me contava, um passarinho me contou que a Viola Parcify foi para Bauru. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, né. Interior de São Paulo. Aliás, vamos trazer a polêmica da cor? Olha a Turbo S, cara. Turbo S 991 Mark I, caceta. Detalhe da lanterna traseira ali. Prasparente. Porque é o seguinte, para algumas pessoas que vieram para mim, porque aí eu coloquei no vídeo, é Viola Parcify. Isso. Aí, um rapaz me mandou um print falando, não, eu acho que você escreveu errado, é Parcify. Presta atenção no Instagram. Aí, puf, voltei e falei, não, no configurador está Parcify. A gente até conversou disso no grupo. Aí, ele mandou uma foto da fotinho da... Da plaquinha da cor. Que tem da plaquinha da cor, está escrito Parcify. Aí, eu entrei no perfil do Doctime Free, algumas postagens dele está Parcify, mas em um momento ele tira a foto da plaquinha e está Parcify. Aí, você falou que os dois estão certos. Eu dei uma pesquisada, parece que os dois nomes estão certos. É, isso mesmo. É uma coisa... Grego, né? É, também tomou dia grega, parece alguma coisa assim. Então, assim, Parcify, Parcify, whatever. É isso aí, né? Então, olha só a pinça, o tamanho da pinça amarela. O freio da RC6 Performance, hein? Se você quiser saber mais a respeito desse carro, a gente gravou um NB-Cast de Braude Q8, a gente vai colocar o carro aí em cima. E da Urus também, né? Da Urus? A gente gravou um da Urus, né? A gente pode colocar os dois, né? Eles estavam em Valelunga, a verdade, que tinha um traçado off-road lá. É, era verdade, é. E... Acaba meio diamantado, de roda, parece. Interessante, tipo assim. Precisava ver o interior, porque eu tinha falado que existe... Eu acho que é marrom. Existe o off-road package, que sinceramente não parece que está com off-road package. No off-road package você tem alguns detalhes aqui na frente, lá atrás eu vou ver. Embaixo das todas eu não estou vendo. O off-road package você ganha dois modos no tamburo. Ah, o Sábia também, né? Também, você ganha dois modos no tamburo, que é o Sábia e o Terra. Então, teoricamente, até coloquei no outro Talk Road que a gente gravou aqui. Eu gravei sozinho, aliás, eu estava sozinho nesse dia. Deixa eu dar uma olhada aqui na frente, porque não parece que está com off-road package. Ou pode ser pedido que está pintado, porque, está vendo, o carro é cinza, mas em volta ali ele está em preto brilhante, está vendo? Ali embaixo, alguns detalhes. E é isso aí. Vamos ver mais perto aqui, mais alguns detalhes. A gente coloca um pouco de carbono em ouro isso aqui, né? Acho que encarece demais, né, também. E eu não sei se dá para pôr no... Talvez dê, mas não vale a pena colocar em off-road package, né? Cara... Então, tem a roda maior que essa, que é a Tijet, né? Que é a 23. Tudo bem que o freio de trás é sempre menor, mas olha o tamanho de freio. A roda pinça assusta também, né? Nossa. Olha, ainda desse detalhe eu achei estranho também, esse detalhe amarelinho. Tipo, ali não pode... A amarela tem que ter a parte preta, sabe? Freio de Turbo S e freio de Freio de Boxster. Tipo isso. Não é mais o SUV mais rápido do mundo, né? Ah, é perdeu, querido! Um abraço! Agora é o Bentayga Speed, mas é por 1km por hora, né? É a ponteira dos escapamentos? Será que é acessório originário, Matos? Pode ser, hein? E parece que ela está levemente desalinhada, né? Ou eu estou viajando? Eu também estou com essa impressão. Eu não sei se ela está desalinhada, mas eu acho que é assim. É que a gente vê preto brilhante, é assim mesmo. É o desenho, o corte do desenho é diferente, ó. E o corte da Huracan, né? Que ela faz uma ponta pra cima. Sim, sim. É um pouco diferente. Diferente o carro. Eu fui configurar, estava conversando com o Will. Não, ele está falando. Eu fui configurar, mas vai cair o copo do seu bolso. Não tem problema. Pego já. Fui configurar uma Huracan Evo pra dar uma brincada na... Configurando o Lamborghini. É. A Blue Cideris, que a gente tem um equipador especial do Brasil, é disponível... Está disponível pra... A Blue Cideris está na Huracan Evo. Mas está colocando... Deve estar parecido como Beleza? Nem sei quem é. É... Mais tarde dele. Deve estar escrito como Ed Persson, né? Olha o... O DBS. Não é DBS. Não é DBS. Não, não é... Não. É um Venkos, você. É um Venkos? Tem uns troféus. Mas, Will, parece que ele está com a... Esse aqui está... Esse aqui está falando de uma majestinha que ainda... Não, não. Pera aí, pera aí. Aquilo é um Drophead. Sim. Isso aqui é um Phantom Coupé. A gente dá uma volta. Mas o carro tem uma divisória no teto. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Acho que é Phantom Coupé mesmo. Não, acho que é Phantom Coupé. Vamos dar uma volta lá pra ver. Vamos lá, estou chamando cachorro ali. Interagindo com a Bró? Bentley Continental. Hoje está foda. Bentley Continental. Eu sou aí na troca hoje e entra por quanto? 200? Não sei, você que me fala. Olha um TTRS. Porra, está uns carros da hora nesse momento que a gente está passando. Eu comprei um avião britânico, né? Ah, você vê? É um TTRS, olha só. Bonito a hora, isso. É anterior marrom. Bonito. É. Da hora a configuração, hein? Bonito. É Phantom Coupé mesmo, viu? Só olhando ali, ó. Então, tem um Aston, um Bentley e um Rolls. Vou até tirar uma foto aqui, Matheus. Uma Mercedes, um Porsche, um BMW. Na verdade, um Ford ali, né? Não, aqui já não é mais. Mas é Tata, né? É Tata. Tem o Tuk-Tuk. Tata, Volkswagen e BMW. Vou dar uma olhada no carro. Vamos lá. Será que ele tem a sinaleta lá no meio do carro? Não, porque ele não é longo. É só nas versões longas que tem. Ah, mas não tem mais de novo no carro? Não, não tem. Só na versão longa. É, ó. É um Phantom Coupé mesmo. Tensioso pra ver a Huracan Ivo, tá? Também. Aliás, vamos gravar da performante. Dá performante não. A gente tem gravado o R8, viu? Se você quiser participar. Agora? Quanto? Semana, terça, quarta. Terça ou quarta, dá. Phantom Coupé mesmo. E é o com o... É Speed? Não, como que chama essa poste, Bento? Eu até esqueci já. É Supersport. Supersport Conversível, né? É isso aí. Lembro do Clarkson arrebentando a opinião desse na... É verdade, pode crer. Não é, pai. É Lamborghini. É que não dá, né? É que nem o William tava falando do FaceGift do Golfo. Você vai olhar pra isso daqui e você fala, puta, que negócio desatualizado, velho. Mas o Matheus também fez um comentário lá na Porsche Genial hoje. Porque a gente tava olhando o 992 interior assim, puta, bonita, não sei o quê. Aí a gente viu Carreira T. Que é o que chegou o mecânico. Aí você fala, puta, não é que é feio, mas você percebe que... E não é o ultrapassado. É uma palavra, pode ser mal entendido. O ultrapassado parece que é um negócio que, tipo, é, nossa, é horrível. Não é. Você percebe que é painel de geração passado. É que nem a Macan. Pode colocar descontinuado. É. Sim. Mas ele... É complicado, velho. É foda. Não quer fazer uma dobradinha na S3, né? Mas esse LR tá lá no fundo, então não dá uma S65 aqui. Cara, só GTs aqui. Não, então vamos finalizar aqui, tá? Um abraço a todos. Tá apontado pro mato? Você vai acabar assim? Vamos. Vai acabar diferente. Tá bom, vai. Vamos lá pra Louros. Tá bom, Matheus. E tá com uma câmera de orientação, né? Só precisava ver se ela tem um off-road package. Não parece, né? Mas... Que ela tá um acabamento um pouco diferente do off-road. Mas pode ter sido opcional. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até. Abraço. Tchau. 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 Tchau.